Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 28, e vamos seguindo aqui da onde eu parei o vídeo anterior, né? Que o Yamai acabou ligando pro Ichiban e avisou que a Kanesan tava sendo sequestrada, né? Que alguns homens traíram ele, que pegou até o de surpresa. E como vocês podem ver, eu fui me preparar antes de seguir aqui, né? Por precaução mesmo, e eu acabei levando os personagens aqui pro nível 40, igual tá lá o pessoal do Kazuma, né? Praticamente 40 todo mundo lá. Como aqui só tem 4 mesmo, então já deu pra upar mais rápido, né? Nenhum ficou pra trás. E eu aproveitei também, pessoal, e fiz aquele segundo slot de dungeon, né? Que é do nível 32 pra cima, e fui até o fim também. Então eu ganhei algumas recompensas, né? Aumentei o dano das armas, levei a arma do Ichiban pro 90, né? Coloquei ali o selo das chamas, além do incineração. Vocês podem ver aqui o equipamento aqui, ó. Algumas coisinhas que eu peguei. Esse aqui eu já tô há um bom tempo no jogo já. Aí tô aqui com alguns acessórios ok, que eu já deixei padrão mesmo do que eu tinha pegado antes. Nada super, ultra, mega blaster incrível. Melhorei um pouquinho a arma do Tomizawa, né? A ferramenta dele que tem ataque de gelo, né? Depois eu vou melhorar mais um pouco quando puder. O Adat eu troquei de arma, mas não tem nenhum efeito, né? Só tinha trocado mesmo. E a Chitose, eu troquei a arma dela, pessoal. Vocês lembram que eu tava usando uma de gelo, né? Que é essa aqui. Só que eu peguei essa aqui que ela tinha já, e eu melhorei bastante fazendo o pregrade lá na Julie, né? Então agora ela tem ataque de choque. Então eu tenho uma personagem que ataca com choque, um com gelo e um com fogo. E bom, é isso. Se vocês gostarem, não se esqueçam do like pra ajudar e compartilhem se possível, pois vocês ajudam aqui no crescimento do canal, tá bom? Vamos lá. Ah, o jogo avisa aqui, ó. Nível recomendado, nível 35. Equipamento recomendado, nível 5, né? Observe que continuar levará uma sequência prolongada. Você não poderá voltar pra cidade e salvar o jogo por um tempo. Beleza, vamos lá. E aí? E aí? Ei, não, 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 não! Não, não, não. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? Vocês já foram os meus filhos. Como é que está acontecendo? Bas, Kaseu Gás aqui. Bom, meu cara de ver. Ei, vamos lá. Estão aqui, os meus filhos são diferentes. Você... Olá, Kassuha. Dwight? Você que está fazendo isso? Ah, sim. O nosso parceiro de negociação é muito bom para você. Como você disse antes? Kassuha. Ei-chan... Você não disse que eu não tinha que ser? Ei, você falou que você estava no Bridge Japan. Quando você estava no分, você pode ser enviado por um grupo de Arrakawa. E então? Você quer fazer isso para o Yakuza, porque você está fazendo isso? É isso aí. Você é o que você quer dizer, você quer fazer algo de você. Você está bem. Vamos lá! Um, você está dizendo o que você está dizendo? Não, você está dizendo que você está dizendo que você está dizendo. Eu acho que é isso, né? Mas... Eu... Eu não acredito que eu não acredito com a Yakuza Que... E... Por isso... Por isso... Por isso... Por isso... Por isso... Por isso... E... Ais... Como vocês estão fazendo? Bem... É... Eu não tinha certeza... Mas... Para você... Para isso... Para você... Para você... Eu... Para você... Para você... Claro... Para você... Para você... Para você... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? Eu acho que... O que é isso? Não! Não é uma coisa tão grande! Mas... Você e o Masumi, eu estava em uma vez. Eu... Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Não tem que me desculpando. Aca, não tem que me desculpando. Não tem que me desculpando. Não tem que desculpar. Eu acho que é uma coisa difícil de fazer. Aca... Eu tenho tempo de me desculpando... O que é? Eu tenho que... Eu... Eu tenho que me desculpando. Eu tenho que escolher. Não é que eu não me esqueça, mas... Mas isso é o mesmo que eu acho que é o mesmo. Akané estava sempre vivo na vida. E então... E assim ficou pronto. Então é bom, não é? E... Eu sou um homem que me ajudou, e 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 eu sou um homem que me ajudou. Eu sou um homem que me ajudou. Então, Akanes... Na verdade, você é realmente o meu pai, mas eu não sei. Eu não sei se eu não sei, mas se você realmente é assim, você pode dizer que isso, por favor. Eu sou eu, por favor. Obrigado. Obrigado. E aí, o que é o que você achou? É isso aí. Eu vou dar isso aqui. Eu vou dar isso aqui para você. Eu vou dar isso aqui para você. O que você achou? É o que você achou? É o que você achou. É legal. Você pode pedir? Obrigado. Obrigado. E a tua... E a tua ainda... Mas eu sei lá... E plim! Reunião! É... Fim de capítulo. Acabou de uma forma bem bonita, né? Apesar de todo o caos que aconteceu aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo, pessoal. Aí, diabo disfarçado... 45 horas, porque eu fiquei farmando um pouco, né? Comer um pouco de tempo. 52 minutos é um ótimo tempo aqui. Caramba! Muito bom, muito bom mesmo. Galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Diferente dos outros que... Que eu venho fazendo, né? Que eu inicio um pouco do capítulo e... Depois eu... Eu pauso, né? Nesse daqui eu vou... Como eu já upei bastante aqui nessa parte... Acho que não vai ter necessidade no momento, né? Eu vou terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Mais uma parte de Like a Dragon 8 concluída. E tamo indo aí pros capítulos finais, né? Realmente os finais. O próximo capítulo é o 12. Aí depois tem o 13 e o 14, que são os últimos, né? Tô bem curioso pra saber como é que vai terminar isso aqui. Continua hypado. O jogo tá incrível. E só melhora de fato, né? É isso, gente. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.